Para estar aqui, naturalmente, em anuário, nós o anunciamos agora também um maneiro novo, mas é importante estar na vida aqui, para analisar a cifra. Quando eu quero ir para mim, como eu passo a palavra para o Kiko, que está aqui em dezembro de 2015, eu vou ir um rato assim, para o Kiko estar aqui e para o Kiko esperar. Nós podemos sacar a foto de 7.400, com mais ou menos 3.500 rende na minha marca para a reserva. Isso significa que uma parte bom de 4.000 rende, que não está bem a remarcar por motivo um, que não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer aqui, mas, de maneira que você sabe, é um direito direito a uma. Bom, vamos ter que estar bebando aqui não, e vamos ter que registrar na Bevolken, e tem o caso que não se mira, com a roupa de não, a falecer, não está registrado aqui não, e o que também é importante, a roupa de não tem casa, que é tudo isso não, de 7.400 euros, que é para mim até 2012, que é a Cábia Fú, que é a Bota Ráia, e agora 3.500 rende na minha marca, que é, em realidade, a primeira remarca para o que se trata a casa. O importante é para a Bota Ráia, que é 3.500 rende, que é, realmente, mirando o nosso tratamento de petição, para a Bota Ráia, é duro que um 40% está mandando para a FCA, mirando na edade, e não está cumprindo com a regla, com a nossa pinheta. O que me resta, mais ou menos, em 2005, já está bem, com a reserva, com a cultura, com a casa, e assim, não pode chegar mais a ligar na casa, e isso é uma coisa muito importante, para a nossa economia, e agora, para nós, o que nós queremos voltar é outros 7.000, para o próximo ano, e nós calcularmos também, se nós chegamos mais, porque o que nós estamos tentando é parte de gente, que está bem mais adentro, com a vida mais rápida, e o que está importante, depois de 2019, que é o nosso verão. O importante é para a Bota, que é a base de projeção com a nossa raça, que nós atendemos junto com a cooperação, mas não é o caso do ROPV, nós temos uma comissão que está trabalhando para a vivenda, então, é parte, e está mostrando, com a hora que acaba, nós temos 47.000 e nós temos um crescimento para 2025, extra, de 2005, já rende, com o trimestre de casa, de 5 anos.